É isso aí! É o modal! É o modal que o povo gosta! Ô, Marquinho, você tem algum sonho, assim, que você... Eu sei que você já conquistou muita coisa aí sobre a sua trajetória artística, mas você... Um sonho, assim, que você pensa e fala assim, não, eu tenho esse sonho, assim, de fazer isso e isso e isso? Rapaz, o maior sonho mesmo é viver exclusivamente da arte, da música, e... E é isso. É um sonho que eu tô correndo atrás de alcançar isso aí. Não, mas vai alcançar, ué. Amém, se Deus quiser. Você tá com quantos, né? Tô com quinze. Quinze anos. Que que isso? O menino é uma estrela mesmo. Novinho. Você tá namorando? Tem tempo, né? Rapaz, mãe não deixa, não. Sua mãe não deixa, a sogra não deixa. Ei, Diana, deixa o menino namorar. Deixa, não? Não, rapaz... É, é. Mas seu pai é doido, seu pai já assorta você, né? Meu pai ajuda. É, né? É, ué. Precisa sair? Ah, não, então te levo lá. É? É, ué. É assim. Minha mãe, não. Minha mãe não deixa, não. Ela já... Tem que zelar do artista dela. Tá entregando meu pai. Tá certinha, Diana. Tá certinha. Mas é só de noite você fora. Coisa de mãe não é não? É, ué. Não, 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 não. Coisa de mãe. Mãe protege o filho, né? É isso aí. Tá certo. A mãe mandou um regalo aqui, falou que é pra mim parar de ensinar. Trem errado pra você. Eu tô só ensinando coisa boa pro menino, gente. Só coisa boa. Só ensinando coisa boa, mãe, eu acho. Coisa... Só coisa boa. Que que é isso aí? Ô, meu querido, eu te perguntei, sim, as suas inspirações musicais. E como você também é um ator, né, que você atua aí, já tá fazendo um grande sucesso. Quais que são os atores que você admira, que você gosta, que você fala, nossa, esse aí é o atriz? Rapaz, esse aí é mais aberto. Tipo, tem muito ator que eu admiro demais, que é... Vamos falar do... No cenário nacional, Lázaro Ramos, que é ator, é diretor, é escritor. Admiro demais esse cara. E... No geralzão mesmo. Will Smith. Sou fã daquele cara também. Sou fã deles. Demais na conta. Coisa boa. E... E tem mais? Não, tem mais atores assim que você admira, que você gosta? Rapaz, ator e cantor. Eu sou bem eclético com tudo. Você vai ver filme. Que tipo de filme você gosta? Gosta de filme de terror, gosta de filme de ação, de... Drama. Todos. Comédia, tudo. Tudo que você pensar. Música, mesma coisa. Eu gosto de cantar o sertanejo, mas escutar... Tá tocando ali... Vamos... Um pop, eu sei a letra, tô cantando junto. É. Curto. O que você mais escuta dos pop? Tudo também, né? Ó... É porque sempre tem um que a gente escuta mais, né? Tem. Sempre tem um que a gente escuta mais um pouco assim. É, tipo no sertanejo, o que eu mais escuto é Gustavo Lino. É, isso que eu falei, é isso que eu tô... É. E no pop aí que você falou? No pop... No pop eu gosto de... Lagoon. Lagoon eu acho massa. É? É um pop mais contido. Mais relax? Mais relax. Acho massa. Tem uma música aí que você lembra agora de cabeça mesmo? Lagoon? É. Não, né? Pra cantar. Pra cantar não é nada. É só pra curtir mesmo, né? É, pra curtir. Escolhe outra música do Gustavo aí pra não cantar, ué? Outra do Gustavo? É, hoje é que você é fã do homem. Alô, Gustavo Lima! Que seu fã aqui? Ó, Gustavo. Um grande abraço a esse mega artista da nossa música sertaneja. O Embaixador. Eu também gosto mais do Gustavo. Você tá doido? Vamos pegar o tom aqui. Vamos! Vamos! Seu amor! Seu amor! Seu amor! Seu amor! Consequência do trabalho, né? É, lógico. Consequência. Boa! Boa, boa, boa. É... Não vivo sem...? Deus! Amém! É a base. Amém! Amém! Deus e família, né? Deus e família. Tá. Tá lado a lado ali. Quando estou trabalhando eu gosto de...? Eu gosto de sentir a energia do público. Ó... Bão demais, né? É, mano, é preparado, Diego. Começou a carreira com um ano de idade. É... Meu medo. Meu medo... Ó... Medo... Acho que do desconhecido. Talvez... Não um medo, talvez uma resistência. Mas... É isso. Desconhecido. Tá certo. Paixão. Paixão. A namorada é nova. O que todo mundo pode falar pra mãe? Ah, meu Deus. Tô brincando. Rapaz... Vou tomar uns coro quando sair daqui. Vai não, vai não. A mãe tá achando mais... Mais satisfeita lá. Não, vai não. Deixa não. Ela tá mais satisfeita lá. Pode ficar tranquilo. Deixa comigo. Onde você tá comigo? Uma paixão. Paixão é a arte. Paixão da vida mesmo. É, mano. A arte, música... E você tá no meio da arte. Sertanejo. Cantor, ator... Você tá na arte mesmo. É, rapaz. É a vida, é a vida. Felicidade aí. É, né? Encontra aí, né? É, ué. É... Tipo assim, se você voltar no tempo, você mudaria alguma coisa assim? Alguma coisa que você arrependeu? O que você queria fazer? Ó, pra mudar, não porque eu acho que tudo que a gente passa é uma construção pro lugar que a gente chegou, mas talvez pra viver bons momentos de novo. Voltava pros tempos com meu irmão, pros momentos com meu irmão. Perdeu ele? Perdi ele. Ele era da sua idade, mais ou menos? Mais novo. Ele faleceu com sete anos. Entendi. Tá com Deus, tá olhando por nós, tá ajudando a gente. É a estrela que ilumina a sua carreira, você pode ter certeza. É isso aí. É, ué. Mania. Mania... Sempre tá melhorando, correndo atrás de melhorar. Em tudo. A mania dele. Tá certo. Agora, uma pergunta essa aqui pra gente encerrar o nosso bate-bola. Eu queria saber aqui, pra encerrar, o bate-bola do Talcinejo. Marcos Alberto Filho para Marcos Alberto Filho. Você falando de você mesmo. Falando pra mim? É. Você é que vai estar lá no espelho? Ué. Você é um cara esforçado e... E... Tá correndo atrás aí. É só não desistir dos sonhos. Continuar. Que... Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso aí. Já deu, né? Já deu. Já deu. Marquinhos, e... Assim, na última pergunta do bate-bola aqui, eu falei que essa era a última, mas a penúltima. Mas tipo assim, o que que você aprendeu na pandemia? O que que Marcos fala da pandemia? Eu passei por isso, eu... Na pandemia? É porque, pela sua arte, travou tudo, né? Travou? O show, tudo travou. Principalmente pra nós, que vem com o evento, travou tudo. Então, você ficou quieto na sua casa, então você teve algum ensinamento, né? O que que você... Faz demais. É... Valorizar a família, o tempo que você tem, com cada momento, cada pessoa, cada coisa que você aprende, porque a gente não sabe até quando a gente tá aqui e tem que aproveitar cada segundo da vida e fazer tudo do melhor jeito possível pra depois você não se arrepender, né? Porque... É... Não... Pode ir embora sem fazer tudo que você queria. É verdade. Parabéns, né? É, Marguinha, aí falou bonito no bate-bola nosso, hein? Vai, rapaz. E esse quadro aqui vai ficar bom, viu, gente? Graças a Deus. Marcos Alberto Filho, quero te agradecer mais uma vez por você ter tirado um pouco do seu tempo, viu? Vem com a sua família, junto com seu pai, Marcos Alberto, sua mãe Diana, pra vir aqui no nosso programa. Estamos muito felizes de contar um pouquinho da sua história, da sua trajetória, né? Eu sei que começou a carreira bem novinho mesmo, com um ano de idade, um ano. Pois é, rapaz. É muita coisa, mas é uma coisa... Você pode ter certeza que você vem uma pessoa inspirada por Deus mesmo, vem um escolhido, né? Pra começar tão novinho assim. E tem essa simplicidade aí que você tem, juntamente com a sua família, e você continue essa trajetória maravilhosa que você tem aí, meu irmão, viu? Obrigadão aí, Quaresma. É... Só agradecer mesmo a oportunidade que vocês estão me dando de estar aqui. É um prazer imenso estar aqui no Talknejo. E... Parabenizar o programa também, porque vocês estão dando a oportunidade pra um monte de artistas virem aqui contar a história. Tem que contar, é importante, né? É importante, né? É importante. Igual... Eu que agradeço, viu, meu irmão? Seu fã, viu? Aprendi muito com você aqui. Eu falo que todos os artistas que passam aqui, cada um tem a sua história. Você tem a sua, o PH tem a dele, eu tenho a minha, a Vânia tem a dele, o Rafael, o Marluso, todo mundo. E a gente aprende, né? Conversando com os artistas, com as pessoas que vêm aqui, e fico muito feliz. E você é uma pessoa da aura maravilhosa mesmo. Você tá certinho, meu querido. Vai continuar essa carreira aí. E aí, galera? Gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.